A CIDADE NO BRASIL 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 E FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NUNCA FOMOS RICOS MAS TIVEMOS SEMPRE UM PADRÃO DE VIDA NA QUAL A GENTE CONSEGUIA ELES PROPORCIONAR A GENTE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AO LONGO DA MINHA TRAJETÓRIA EU E MEU IRMÃO LEONARDO SEMPRE ESTUDÁVAMOS BEM FAZEMOS ESPORTES E SEMPRE NOS DESTACÁVAMOS NA QUESTÃO DE ESTUDO NISSO TERMINAMOS O SEGUNDO GRAU COM 16 ANOS A GENTE TINHA MUITOS AMIGOS QUE ALGUNS ERAM OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E TÃO SEMPRE VISITAM A NOSSA CASA E UM DIA DOIS DELES FALARAM POR MEU PAI E PRA MIM PORQUE QUE EU NÃO PORQUE QUE NÓS NÃO FAZÍAMOS O CONCURSO NA ÉPOCO VESTIBULAR PARA O CFO O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DISTRITO FEDERAL E NO TERCEIRO ANO DO SEGUNDO GRAU NO SEGUNDO SEMESTRA A GENTE FAZIA ESCOLA E FAZIA TAMBÉM O CURSO PREPARATÓRIO E NESSA SITUAÇÃO ESTUDÁVAMOS, ESTUDÁVAMOS FIZEMOS VESTIBULAR MEI IRMÃO FEZ PARA EDUCAÇÃO FÍSICA E EU FIZ PARA O CFO DA POLÍCIA MILITAR E ACABEI PASSANDO FORAM MEUS PAIS E MEI IRMÃO MAIS NOVO LUCIANO LÁ NO MINHOCÃO NA ÉPOCA PARA VER A RELAÇÃO DOS APROVADOS ME LIGARAM FALARAM POXA LEANDO CÊ PASSOU TAL E AI FOI ALGO MUITO EMOCIONANTE ALGO ASSIM QUE FOU UMA REALIDIZAÇÃO EU TER PASSADO NISO DAI TEVE O TREINAMENTO DO TAF EU TINHA 16 ANOS EU FAZIA BASQUETE JOGUEI ATÉ PELA SELEÇÃO AQUI DE BRASÍLIA DE BASQUETE E NADAVA MAS NUNCA TÍAMOS ESSA SITUAÇÃO DE FAZER BARRA ESSAS COISAS E NISO MEU PAI TODO DIA IA COMIGO NO CRISTÃO NORTE ALI DE TAGUATINGA PARA QUE EU PUDESSE CORRER TEINAR A MUSCULATURA E TUDO MAIS ISSO ERA DE MANHÃ E DE TARDE VEI O TAF CONSEGUI PASSAR E GRAÇAS A DEUS ENTREI NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS NO DIA 2 DE ABRIL DE 97 NESTE PERÍODO TAMBÉM NÃO FORAM SÓ FLORES QUE ACONTECERAM TIVERAM ALGUNS ESPINHOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AI VERIFICARAM QUE EU ERA MENOR DE IDADE E NISO EU TIVE QUE INGRESSAR COM A DEMANDA JUDICIAL ENTÃO PASSEI TODO O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS COM ESSA DEMANDA JUDICIAL NESTE PERÍODO NO FINAL DO CURSO NO MOMENTO EM QUE EU IA EU IA FORMAR UMA SEMANA ANTES CHEGOU O COMANDO DE ACADEMIA E FALOU OLHA A SUA LIMINAR É PARA QUE VOCÊ CURSE O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AGORA PARA VOCÊ SE FORMAR E PARA VOCÊ SER DECLARADO ASPIRANTE VOCÊ PRECISA DE OUTRA DEMANDA JUDICIAL IMAGINE A MINHA CORRERIA IMAGINE A MINHA AFLIÇÃO MAS AÍ DEPOIS GRAÇA A DEUS PASSOU DOIS DIAS CONVERSANDO COM OS ADVOGADOS O ADVOGADO CONSEGUIRAM CONVERSAR COM O JUÍZ E O JUÍZ OLHA SELE PASSOU POR TODAS AS ETAPAS FEZ O CURSO E POR SINAL SAIU COM UMA BOA COLOCAÇÃO NÃO TEM PORQUE IMPEDIR UM JOVEM TALENTO Isso foi até na sentença que ele colocou De forma alguma a gente vai impedir isso E nisso tem quase 25 anos que eu sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal Algo muito emocionante foi que na formatura de oficiais Meu pai me entregou o símbolo do oficial que é a espada Que ele sempre quis fazer isso E na formatura foi algo muito emocionante dele entregar a espada pra mim Pela sua classificação você escolhe a unidade onde você vai trabalhar Eu escolhi o batalhão responsável pelo policiamento da Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional Trabalhei lá durante 3 anos, fiz muitos amigos, aprendi bastante Eu sempre falo que a Polícia Militar me ensinou a viver Eu que cheguei com 17 anos e agora com mais de 40 Me ensinou a viver em todos os sentidos Depois de trabalhar 3 anos lá no policiamento da Esplanada Eu fui designado pra trabalhar no Centro de Formação Na época CEFAP, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças E lá durante as instruções, eu ministrando a aula lá Já era acadêmico de Direito Tava terminando a faculdade E o meu orientador um dia chegou pra mim e falou Poxa Leandro, depois de conhecer um pouco a minha história E aí ele falou, poxa, por que que você não ministra aula pra curso? Eu tô vendo que você, mas por que que você não ministra aula no GRAM? Ele me falou, olha, você tá entrando pra um curso extremamente respeitado E que todos vão pra lá para efetivamente serem aprovados nos concursos públicos Você topa esse desafio? Foi aí que eu topei o desafio de ser professor do GRAM Cursos Online Algo muito pequeno na época, uma sala, um calor danado Algo extremamente, vamos colocar assim, rudimentar Algo com as cartulinas, algo com o papel, o telefone, aqueles papel brilhando que colocava Eu acho que eu fui um dos primeiros professores a gravar Na época numa sala que mal tinha telepronte Não tinha nada do que hoje tem uma tecnologia do GRAM Cursos Online Foi algo muito interessante de ver hoje o que o GRAM se tornou Depois de um tempo eu fiquei fora do GRAM Online E agora em janeiro começamos uma nova história Uma história de sucesso, eu posso dizer assim Que nesse período agora de pandemia É o tanto de aluno que está estudando com a gente Algo que me deixa extremamente espantado Ser assistido por pessoas do Pará, de Minas, do Sul, do Piauí, do Maranhão É algo assim inimaginável o alcance do GRAM Cursos Online Ser professor de cursinho, ser professor de curso preparatório É trabalhar com o sonho das pessoas E é algo surreal poder participar dessas histórias de aprovação De várias e várias pessoas Principalmente aquelas pessoas que sonham em ser policiais E principalmente policiais militares E depois de um tempo em que eu estava ministrando aula Eu percebi que alguns alunos sentavam na primeira carteira Ou então entravam em contato comigo E eu sabia pelas perguntas que eles estavam se preparando Que eles estavam estudando a matéria Todavia eles não passavam E um dia eu conversei com eles E eu vi que eles não sabiam estudar Fui aí que eu parei E durante três a seis meses Eu estudei a respeito de preparação Como ajudar o aluno Como fazer um acompanhamento individual E nisso eu me tornei mentor E nessas mentorias Nesses acompanhamentos individuais Eu vi realmente que se tem uma pessoa que faz Um nutricionista que ajuda você a emagrecer Ou então a ganhar uma massa corporal Se tem uma pessoa, um treinador físico Um personal trainer Por que não ter esse mentor? E nós já tivemos vários resultados Mais de mil aprovações De pessoas, de alunos Que fizeram acompanhamento conosco E tiveram resultados excelentes Algo das pessoas que nunca tinham estudado Mas estudando da forma correta Não perderam o tempo E conseguiram a aprovação mais rapidamente Eu sempre falo que eu devo tudo que eu tenho A minha corporação Tudo que eu sou, que eu tenho hoje Eu devo a Polícia Militar Graças a Deus hoje eu tenho uma casa própria Sou casado, tenho dois filhos Tudo que a gente pode proporcionar aos nossos filhos Um dos grandes pilares aqui da nossa casa É a Polícia Militar do Distrito Federal Sempre alguns professores, né Na sala dos professores falam Poxa Leandro, você não sonha em fazer um outro concurso? E eu sempre falo para eles o seguinte Olha, ao longo do tempo A Polícia Militar eu conheci, me apaixonei e casei Quem sabe um dia, quando eu morrer Que eu possa efetivamente ser enterrado Com a bandeira da Polícia Militar do Distrito Federal Eu sou Leandro Antunes, oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal Professor e mentor do GRAM Cursos Online Aqui todo mundo pode Eu sou GRAM E aí Eu sou prefiro Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto